Fala meus bonitos e bonitas, eu sou o Hades e estamos de volta para mais um vídeo e hoje nós iremos falar um pouquinho de Dark Souls aqui. Tem pítio né, faz tem pítio que ele traz uma lista aqui, marotinha de Dark Souls. Hoje vamos falar dos chefes mais esquecíveis do jogo. Não necessariamente chefes fáceis, mas chefes que realmente eles são meio, sei lá, aleatórios demais, sem graça, não tem aquela emoção quando você chega e fala meu Deus, adeus brioco, tô ferrado. Não, são chefes aí meio, meio meh, acho que essa é a melhor palavra, meh. Então vamos falar de chefitos aí dos jogos de Dark Souls que são meio meh, são mais ou menos demais e você, tipo, você acaba até esquecendo que aquilo é um chefe. Então antes de começar o vídeo, dê seu like, se inscreve no canal e vambora. Fala desses chefinhos. Vamos começar com o de Dark Souls 1, Demon Fire 6. Bem, esse chefe aí você encontra no tutorial do jogo, você encontra depois embaixo do tutorial do jogo e você encontra ele aqui na versão pegando fogo pra caramba. Pois é, esse chefe ele acaba se tornando meio esquecível porque ele é basicamente um repeteco, porém de fogo, de dois chefes que você meio que já enfrenta no jogo. Então ele meio que vira aquele chefe reaproveitado, assim, de certa forma, mas um pouquinho modificado, poderia dizer. Então eu acredito que isso aqui faça você ter aquele feeling de que o Fire 6 é, tipo, mais um inimigo difícil do que até um boss em si. Embora ele seja meio chato, mas sei lá, velho. Simplesmente não é um boss, um chefe que me marca muito, não. Eu até às vezes esqueço que tem esse chefe, às vezes eu tô lá em Lost Eyes ali pra falar. E é, tinha esse chefe aqui. Porque ele realmente meio que passa meio desapercebido ali, é meio sem gração, meio xoxo. E é assim que a vida é. Royal Ratch Vanguard. Talvez uma luta que possa parecer um pouco desesperadora, porque tem uma cacetada de rato ali, mané. Ainda assim é uma luta bem esquecível depois de um tempo. Simplesmente, cara, são inimigos que já estão no jogo, são ratos. E não tem nada de mudança nisso. Apenas a diferença de que, nesse meio de amontoado de ratos que vão te atacando, você tem que se defender. E tomar cuidado ali pra não morrer e ficar envenenado, né. Essa luta é, tipo, não tem nada de memorável aqui. Não tem um chefe que você fala, meu Deus, que bichinho. Porque o chefe é simplesmente mais um rato. Só que um dos ratinhos ali que tá ali no meio. Então você tem que começar a bater em todos os ratos que estão ali na sua frente. Qualquer coisa que aparecer ali. E, talvez, né, se você achar ali o ratinho, a vida do chefe vai descer. Então é basicamente isso. É uma montada de ratos jogados. Entre um deles é um ratinho especial, que é um chefe que você tem que descobrir qual que é. Você vai batendo. É bem esquecível. É um design, nada demais de chefe. E sim, um inimigo que parece que foi pego e virou um chefe. E pra mim essa luta é full aleatória, mano. Eu até esqueço às vezes. Só lembro quando eu vejo aquele milhão de ratos ali me atazanando. Ancient Weaver de Dark Souls 3. A princípio, esse chefe pode parecer ser bem épico. Bem legal. Mas, na verdade, é só uma luta mega sem graça. Porque tudo que você tem que fazer nessa luta, na verdade, não é lutar com o chefe em si. E sim, passar por uma fase onde o chefe tá ali. É basicamente isso, né? Porque tudo que você precisa fazer nessa luta é simplesmente subir tudo. E vai ter inimigo. Você pode correr, você pode lutar. O chefe ali, o dragão, vai ficar te atazanando em alguns momentinhos. Mas tudo que você precisa fazer é subir, enfrentar alguns inimigos. Que, na verdade, são o único desafio dessa luta aqui. E cair feliz na cabeça do chefe, derrotando ele com um hit kill. É um chefe que tem um ponto fraco no cucurucu. Então, você cai com a espadinha, pluf. E é hit kill. Só não vai fazer igual eu já fiz e errar. E a cabeça dele cair no chão e falecer. Isso aí já aconteceu. Acontece. Mas é uma luta bem... Sem graça, sem graça. Talvez não tão esquecível, mas sem graça. Belfry Gargoyles. Basicamente, uma luta ripada de Dark Souls 1. Simplesmente, bem um fanservicezão, sabe? Porém, cara, a primeira vez que você enfrenta as gárgolas em Dark Souls 1 é algo bem diferente. Porque você tá no baço no jogo. Você chegou ali, né? Tipo, basicamente, é o seu primeiro chefe de verdade que você vai enfrentar as gárgolas. Você tem aquele tal dos demon que... Tá, é um chefe bem mais ou menos. Então, é o primeiro grande desafio, poderia dizer, de chefe que você tem. Então, você tem aquele impacto ali em Dark Souls 1. No 2, já não é mais isso. Por mais que eles tenham bufada, parecem até seis gárgolas ali. Elas são mais rápidas. Ainda assim, você já tá mais avançado no jogo. Às vezes, você vai pra lá só no final, porque é um chefe opcional e tal. E ainda é uma área de covenant que, às vezes, você até esquece. Você nem encontra essa área. Esse chefe se tornou muito genérico pra mim. Eu não curto muito ele. É um chefe que eu meio que passei mal, tá? Pra enfrentar eles, porque eu odeio chefe que tem um monte de chefe. Além de ser só um chefe, os caras colocam dois, três. Ó, é horrível. Mas, é bem esquecível. Por mais que a luta tenha penado um pouquinho. Logo depois eu me apaguei da minha memória. Porque eu acho genérico, assim, né? É muito reaproveitado. É uma luta, tipo, longe de ser épica, sabe? Antes de fazer esse vídeo, eu tava pensando... Mano, eu acho que tem um chefe em Bloodborne que é meio aleatório, assim, meio esquecível. E eu não tô lembrando. Até porque é esquecível, né? Eu devia esquecer mesmo. E aí, eu pensei na DLC de Bloodborne. Falei, cara, DLC de Bloodborne só tem chefe épico, velho. A Les Maria, o Cos, tá ligado? Ludwig, mano, né? É só chefe pomposo aqui, cara. Mas tem um chefe que, ele simplesmente se torna esquecível porque ele não é uma luta tão legal. E ele é totalmente ofuscado por esse volume de chefes épicos que existem na DLC ou de Hunters de Bloodborne. E esse chefe são os Linvy Failures. São um monte de chefezinho deformadão ali. Caso daquelas doideiras que acontecem no hospital ali de Bloodborne. E esse chefe, ele basicamente remete muito a inimigos também. Que você já encontra previamente no jogo. E aqui você luta com vários deles nascendo. Me lembra muito a luta dos ratinhos de Dark Souls 2. Aqui até um pouco melhor, tá? Porque a do 2 é mais broxante ainda. Mas ainda assim é uma luta muito genérica também, sabe? Várias criaturas daquele como se fossem hordas de monstros desse tipo que já tem no jogo vindo. E você vai derrotando eles e o HP simplesmente vai decaindo. E até você derrotar esse chefe. Então, por ter chefes tão legais em Bloodborne já. Esse chefe ele se torna ofuscado. Ele é engolido pela qualidade dos outros chefes da DLC. Que você acaba esquecendo desse chefe, cara. Tadinho das criaturinhas. Outro chefe de Dark Souls 3 que eu também acho bem sem graça. É a árvore Cursed Rotted. Essa árvore ela é simplesmente uma árvore. Sem muito, sei lá, sem muito detalhe que deixa ela um pouco épica. É só uma árvore. Você bate nas bolinhas da árvore, no bom sentido. E vai tirando dano dela. O legal dessa luta é que você começa numa arena e cai na outra. Eu acho que é a única coisa legal. Mas fora isso, é um chefe bem esquecível. Um pedaço de tronco que... Realmente, você só precisa dele se você quiser fazer ali melhores nas suas armas, né. Pegar uma de chefes e colocar, criar armas. Mas se você não for fazer isso, inclusive, ele é um chefe até opcional. Que você pode deixar pra depois, lá pra frente do jogo. Se você quiser enfrentar. E ir mais forte contra ele ainda. Mas eu acho que pelo seu design ele se torna meio esquecível, galera. Ninguém fala muito desse chefe, sabe? E nós temos aqui... O Last Giant de Dark Souls 2. Em Dark Souls 2, você enfrenta um bicho gigante numa arena pequenininha. A única coisa que você pode fazer é chorar e falecer. Em Dark Souls 1, você enfrenta basicamente o mesmo chefe. E a única coisa que você pode fazer é chorar e falecer. Um chefe com a parecida demoníaca. Horrorosa, sabe? Em Dark Souls 3, você enfrenta Gundir. Um cara com armadura, simplesmente, que se transforma num bichão bizarro, velho. É muito louco. E em Dark Souls 2, você enfrenta um gigante com cara de toba. E que fica gritando. E é lento. E você só vê basicamente as pernas dele. O máximo que ele faz é arrancar um braço pra bater em você. Uma luta mega simples. E olha que pra chegar nele, tipo, como ele é o primeiro chefe, ainda o caminho até ele é mais difícil que esse próprio chefe. Eu acho que esse chefe é um dos mais bruxantes que eu já vi na franquia. Eu simplesmente odeio esse Last Giant. E ele não tem aquela experiência de impactar, assim. Você vê um primeiro chefe e você fica impactado por ele. Você não tem isso. E você acaba esquecendo dele. É muito sem graça. Coitadinho. E, meus queridos, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de deixar seu like. Se inscrever no canal. Muito obrigado pela atenção de vocês. Grande beijo, grande abraço. Até o próximo vídeo. Eu fico por aqui. Um beijo no papo. É nóis. E fui. Tchau, tchau.